Aquele que é o rei da música portuguesa, aquele que tem representado de uma forma espetacular a música portuguesa através do mundo inteiro. Hoje ele vem aqui também para apresentar o seu último e o mais recente trabalho. Senhoras e senhores, eu peço que vocês batam uma grande salva de palmas e mereçam como ele merece, que recebo com grande carinho, o rosto e o Marlão! Senhoras e senhores, não vamos fazer uma jantarada, trazendo a Maria e dormem cá em casa. O choro que será tão bom e o frango sabia o que, que regaram tudo aquilo com sufrido de mim. Quando se foram gritar, cada um que pareceu mal, era tão grande a fiela que entraram no ar. A Maria e a Sofia estavam a ver, então não, mas lá no escuro, com o leite da fiela que muda da luta e os bebês 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 da luta. Que grande bronca! Viver ao contrário A Maria e a Sofia têm se importado Pois, afinal, com outros foram eles que se agradar Com carinho eles disseram, mas que ele deixe falar O que não ter rumen Remediado está O milhão e o banano, a cor da cantina Tinha um gosto de cabeça e até dois de barriga Mas uma coisa certa, a primeira ou a missão Pois da próxima vez, ao comer um copinho É a vez do carrapal Mas de manhã ao acordar, elas gritaram Que grande bronca, que grande bronca Com a fiel, a almas do campo a trocar Que grande bronca, que grande bronca Foi o milhão que se deitou com a Maria Foi o milhão que se deitou com a Sofia Mas de manhã ao acordar, elas gritaram Que grande bronca, que grande bronca Com a fiel, a almas do campo a trocar Que grande bronca, que grande bronca Agora é que eu tenho este minhas mãos Que grande bronca Foi o milhão que se deitou com a Maria Foi o milhão que se deitou com a Sofia Mas de manhã ao acordar, ela gritaram Que grande bronca, que grande bronca Foi o milhão que se deitou com a Maria Foi o milhão que se deitou com a Sofia Mas de manhã ao acordar, ela gritaram Que grande bronca, que grande bronca Com a fiel, a almas do campo a trocar Que grande bronca, que grande bronca Foi o milhão que se deitou com a Sofia Foi o milhão que se deitou com a Sofia Foi o milhão que se deitou com a Sofia Muito obrigado Olá meus amigos E quem é vontade de se divertirem Diria eu Com vontade para continuar e a divertir-se Nada melhor que o nosso Vem bailar o tico-tico para dar essa animação Pedro, não esperes mais Deixa eu dar isso para chamar Com as vossas palmas Os partos estão 5, 1 Liberta esses Esses sorrisos que eu gosto 5, 1 Vivito Obrigado Tic, tic Diz com voz de apaixonada Tic, tic Eu não entendo nada O que será Que ela quer O que parece ser muito sincero O que será Que ela quer Mas talvez seja o que eu penso Que eu quero Tic, tic, tic Tic, tic, tic Isto não vai mais Para mim é menina Tic, tic, tic Tic, tic, tic Ela foi a boca Minha boca E a sína Tic, tic, tic Tic, tic, tic O seu redém bom Bez ela é a solê Tic, tic, tic Tic, tic, tic O que é que é minha E só tem seu redém Agora é o seu redém O que é que é? Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Ela é muito bonita Tic, tic Ela é muito bonita Tic, tic O que será Que ela quer Diz que a sua vela Quer um rio A noquei O que será Que ela quer Porque ela diz que Seu de comida é de minha Tic, tic, tic Tic, tic, tic E que ela é uma mancha Diz que a minha vela Tic, tic, tic Tic, tic, tic Ela é muito bonita E a noquei O que é que é? Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic O seu redém bom Bez ela é a solê Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Fui, tia, 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 tia Que cheue no inciso, que no inciso